Pessoal, apenas para finalizar essa questão aqui do container, que eu não falei antes, veja que a gente está usando o Fluid aqui que vai ocupar 100% da largura, né? Se você usar o fixo, ou seja, sem esse cara aqui, em celulares a largura vai ser automática, tá pessoal? Em tablets a largura máxima vai ser de 750 pixels para o fixo. Em desktop de 970 pixels para o fixo e a largura máxima em telas grandes será de 1170, tá certo pessoal? Então, ou seja, essa tela aqui que nós estamos trabalhando aqui, deixa eu só salvar aqui, veja que aqui seria para desktop 970 pixels. Se você estiver trabalhando com tablet, ele vai ser 750, em telas grandes máximo de 1170. E em celulares vai ser automático, tá ok? Tanto que, por exemplo, se você pegar aqui, vamos pegar aqui um celular aqui, aqui daí vai ser automático, em um celular ele vai ser aqui automático. Vejo que aqui identificou o tamanho do celular, certo? Ele pega aqui automaticamente, ocupou aqui todo o espaço. Opa, já não está mais no celular, olha aqui, está vendo aqui? Certo, pessoal? Então, é bem interessante, apenas como um complemento aqui para vocês deste conteúdo. Agora, vamos dar por seguimento ao nosso curso. E agora, então, vamos dar um passo adiante aqui. Vamos trabalhar com um sistema de grades aqui, tá ok? Isso aqui realmente é muito importante. A gente vai estar trabalhando com as linhas, né? Que define, então, as divisões aqui horizontais do seu layout. Essas linhas, então, elas têm que ficar, então, dentro de um container. E elas podem ser aplicadas, na verdade, a qualquer tag. Ok? Pode ser uma div, um header, um footer, alguma coisa assim. Ok, pessoal? Com certeza vocês vão gostar aqui dessa parte aqui do grid system. Bom, como é que funciona isso aqui? Inicialmente, vejo que ele tem aqui uma pequena explicação aqui, dizendo que o Bootstrap inclui um sistema de grid fluido responsivo, mobile first, que balança apropriadamente em até 12 colunas como dispositivo. Ou o viewport, que a gente vai estar trabalhando aí. Mais para frente, eu vou estar explicando o que é isso. Aqui na introdução, então, o sistema de grid é usado para a criação de layouts de páginas através de uma série de linhas e colunas que abrigam o seu conteúdo. Então, uma linha deve estar localizada dentro de um container, que ele está falando aqui, fixo ou container fluido, ok? Para alinhamento e páginas adequado, ok? Então, a gente vai estar trabalhando com isso aqui a partir de agora para vocês poderem estar entendendo, ok? Até, inclusive, esse cara aqui, eu vou salvar aqui como altf. Só para vocês terem todos os exemplos, assim, bem na sequência, né? O 4, então, vai ser o grid, né? O 4, então, vai ser o grid. Para vocês, vocês vão ficar com todas as fontes aqui, como vocês já sabem. Então, pessoal, esse 4 aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui daqui, todo esse texto aqui, porque justamente agora a gente vai estar evoluindo aqui, a gente vai estar mostrando essa parte aqui de grades. Deixa eu dar um Ctrl S aqui. E eu falei antes para vocês, então, que ele divide até 12 colunas. Se tu acessar aqui, ó, vamos acessar, deve ter aqui mais para baixo aqui alguma coisa assim. Aqui, algumas opções aqui das grids, né? Tá? Algumas opções aqui. Aqui, ó. Beleza. Olha só, pessoal. Aqui fica muito fácil de vocês estarem visualizando, entendendo aqui. Então, olha só. Exemplo do empregamento horizontal. Usando uma única definição de classe de grid, qual o MD, você pode criar um sistema de grid básico, que inicia fora da pilha nos dispositivos móveis e tablets. Tá ok? Então, aqui nós temos um exemplo aqui bem simples. Aqui, ó. Ele utiliza 12 colunas. Então, inclusive, aqui embaixo ele tem aqui já um exemplo, né? Que vocês podem simplesmente copiar esse cara aqui. Opa! Vocês podem simplesmente copiar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui. A gente pode simplesmente copiar ele para vocês poderem estar testando esse exemplo aqui no aplicativo de vocês. Né? Na página de vocês. Vou pegar esse cara aqui. Ctrl C. Para que que vamos perder tempo, né? Vamos simplesmente vir aqui e digitar isso aqui. Então, olha só, pessoal. Ok? Tá aqui. Deixa eu dar um Ctrl S. Já vamos atualizar ele aqui. Esse aqui é o nosso 4 grid, né? Então, olha só. Então, olha só, pessoal. Veja que nós temos ele aqui. Primeira coisa. Veja que, se tu for olhar aqui em cima, vai ver que nós temos somente container. Ou seja, ele está fixo. Esse aqui nós temos que dar uma ajeitadinha aqui. Se não me engano, até tem um plugin para fazer alinhamento automático. Depois eu vou procurar ele. Certo? Para ser mais prático aqui. Mas, olha só. Veja, então, que nós temos aqui a linha. Nós precisamos informar aqui. Certo? E aqui, nessa linha aqui, nós temos exatamente aqui, 12 colunas, conforme vocês podem estar visualizando aqui. Estão vendo? Percebam, então, que cada um deles aqui está ocupando, então, uma coluna. São 12 colunas ao total. Nesse fluido aqui, aliás, nesse fixo. Se fosse o meu fluido, ele ia ocupar todo o espaço até o final, né? Aqui, olha. Vamos lá. Estava ocupando todo o espaço. Olha aqui, olha. Está vendo aqui? Claro, deixando esse padding aqui, justamente porque ele faz isso. Para vocês poderem até visualizar melhor isso aqui, deixa eu botar aqui... Deixa eu fazer o seguinte, olha. Deixa eu botar aqui um cor... Está aqui um vermelho. Está aqui, então, C1, que é cor 1. Ah, está assim, cor 1. Pronto. Ok? Então, um cor 1 aqui. E aqui, a gente vai botar um background color. Está aqui uma cor, sei lá, green, verde. Ok? E aqui, vamos colocar aqui de forma alternada aqui, a cor 1, certo? Daqui de forma alternada, cor 1. Só para vocês poderem estar identificando exatamente eles. Aqui, olha. Ctrl S. Vamos atualizar aqui. Olha só. Opa, o que eu fiz errado? É cor 1. Ah, boca aberta. Vocês com certeza viram e estavam roendo aí, né? Para tentar me avisar. Aqui, olha. Vamos lá, então. Vamos atualizar aqui. Vamos lá. Cor 1, cor 1. Meu Deus, espera aí. Cor 1. Background, green. Cor 1. Ai, gente do céu. Eu acho que eu estou precisando. Não vai ser fácil. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu apagar. Deixa eu tirar esse cara daqui. Eu simplesmente botei no lugar errado, pessoal. Vocês acreditam nisso? Tem que ser boca aberta, né? Não adianta. Tem que ser boca aberta. Tem que ser aqui dentro. Mas tudo bem. Ctrl S aqui. Agora, olha só. Veja que a gente colocou essas cores aqui. Ele vai ocupar todo o espaçozinho, tá, pessoal? Todo o espaço aqui ele vai estar ocupando. Se você tirar... Vamos botar um cor 2 aqui. Ctrl C. A cor 2. Está aqui... Sei lá. Vermelho. Ok? Cor 2. Pronto. E aqui, cor 2. Ctrl S. Olha só. Veja que aqui nós temos já, então, aqui as minhas 12 colunas. Tá ok? Então, independente de você estar trabalhando com fluido ou fixo, ele vai ocupar aqui exatamente as minhas 12 colunas. Então, uma linha vai ter 12 colunas. O segundo aqui, ó. Por exemplo, esse segundo aqui. Exemplo. Esse segundo aqui, ó. Minha segunda div, minha segunda linha. Ele vai ter aqui... Deixa eu botar aqui cor 1. E aqui, cor 2. Então, olha só. A soma tem que ser 12. Então, olha só. Ele está ocupando aqui as 8 primeiras colunas. Vai ter... Está dividido em duas colunas. A primeira com 8. A segunda com 4. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Então, a primeira aqui tem 8 colunas. E a segunda aqui tem 4 colunas. Ok? A terceira aqui, ó. Veja, já são 3 colunas de 4. Certo? Aqui, ó. São 3 colunas de 4 espaços. Estamos aqui. Cor 1. Cor 2. E aqui, cor 1. Certo? A última aqui, veja que ele vai ocupar apenas duas colunas. Cor 1. Mas exatamente com o mesmo tamanho para cada uma delas. E cor 2. Vou dar um Ctrl C aqui. Vamos atualizar para vocês estarem vendo aqui, ó. Está vendo aqui? Essa última aqui ficou exatamente meio a meio. A primeira ficou, então, aqui. A primeira ocupando um terço para cada uma delas. E assim, pessoal, você vai montando conforme o que você achar que fique melhor para você. Veja que conforme eu vou diminuindo aqui, ó. Olha só. Está vendo aqui, ó. Isso aqui que é interessante, pessoal. Olha só. Aqui, como é que foi, ó. Veja que o primeiro lá. Ah, não coube mais. Ele ajustou. Está vendo aqui, ó. Ele vai ajustando. Certo? Então, realmente, isso aqui fica muito interessante mesmo. Isso aqui é o nosso amigo Bootstrap trabalhando, né. Isso aqui é show de bola. Vamos voltar aqui para o nosso fluido aqui. Vamos salvar aqui. Agora vai ocupar todo o espaço. Mas, em si aqui, se tu for olhar aqui, olha só. Está vendo aqui, ó. Conforme você vai fazendo, vai ajeitando, ó. Veja essa terceira aqui, olha só. Está diminuindo, está ajeitando. E aí, é isso aqui. É assim que funciona. Está certo, pessoal? Muito interessante. Show de bola essa parte aqui. E tem que vir aqui, pessoal. Nosso dia tem que vir aqui. Tem que estudar. Tem que testar. Certo? Tem que jogar para lá os exemplos. Tá? E só assim você vai conseguir aprender. Então, na próxima videoaula a gente vai dar continuidade. Um abraço. Até mais. E tchau. Tchau.